Olá, aqui quem fala é o Urso Rosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo de FUTODRAFT 2019 Aqui vou escolher já o primeiro jogador, vou escolher obviamente o Mané Vamos ver aqui Kevin De Bruyne Depois vou escolher o Sterling Deixa-me ver o que é que vai colocar aqui É este Acho que vou escolher o Fernandinho O que é que tem aqui mais? Aqui não tem nada Aqui não tem nada que faça química pessoal Só por isso Não sei o que vou pôr Vou pôr o melhor O que é que vai ganhar aqui? O Piquet Mas tem aqui o Van Dyck O que é que vai ganhar aqui? Vou escolher o Cedric O Anderson 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 É lindo O Anderson Coimna O Anderson Escolheram o João Félix Falei agora para o Atlético, já estão a dizer que ele é o rei de Paine e isso tudo Ahn 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 Vamos ver aqui o que nós temos, podemos pôr aqui Vamos ver aqui mais, o que é que vai calhar aqui Não vou pôr, vou pôr em suplente isto Calhão de jagueiro Que bom Deixa eu ver que eu acho que vai andar Ahn 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 Crisman foi agora para o Barcelona É o Crisman que eu escolhi E agora vamos ver o que é que vai calhar aqui Temos de organizar isto É uma confusão isto É uma confusão isto Ahn 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 Tá bom sim Ahn 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 E vamos lá ver então Vamos jogar agora com o Stoke City E vamos ver como corre Já começamos a marcar os 19 minutos Depois de empatar Já desempatamos Vamos ganhar Ganhamos 4-1 Boa Vamos jogar Vamos ganhar também nesta E já dois gols seguidos Boa Se nós ganharmos este torneio Vamos fazer mais vídeos de fotodraft E também não se esqueçam Deixar o like Já aí Vai ganhar Vai ser mais difícil jogar este jogo Com o Barcelona E já gol de Agüero Deis gols de Agüero Isso Vamos ganhar 4-0 mano Oh Barcelona Humilhamos o Barcelona Completamente Vamos lá com o Manchester United Agora já E vamos cartão vermelho Mas ganhamos 2-0 Somos campeões E também não se esqueçam Deixar aí o like E vejo-vos no próximo vídeo